Tá, ó. Aqui, basicamente, eu não posso correr, mano. Eu tenho que andar. Por favor, teclado. Eu sou cansado depois dessa viagem. Eu quero só ir para o meu quarto e colocar as minhas coisas de lado. A sala é... O lugar é o número 107. Pelo menos, irmão. É em terceira pessoa. Mas eu consigo mexer o mouse assim, tá ligado? Pior de tudo é que é um jogo da Spring Rabbit Studios, mano. Quase assim, ó. Com a Puppet Combo, mano. Tá ligado? 107. Ó, o hotel, pelo menos, não é aqueles hotéis desengonçados, todo bagaçado, mano. 103, 104, 102. Ué. Eu não preciso subir a escada. Então, cadê? Onde é que é a minha sala? Ah, aqui, pô. Aqui tem mais, ó. 107. Entramos no meu quarto. É a minha sala, 107, mas tá trancada. A chave tá no meu bolso. Onde é que eu uso? Inventa... Usa... Beleza. Usamos. Abrimos. Trancamos, né? Trancamos, né, moça? Trancamos, né, moça? Se você tivesse um jogo de terror agora... Você tá no jogo de terror. Sem entrar no quarto do seu hotel. Não é na sua casa. É no seu hotel. E você não ia fechar aquela porta. Ah, finalmente eu cheguei. Onde é que é o banheiro? Eu não consigo colocar... É... Onde é o quarto? Eu não consigo carregar essa mochila mais. Cuidado. Manutenção em progresso. Essa sala está isolada para manutenção. Pra sua segurança, por favor, não entre. Beleza. Então eu tenho... Eu... Eu... Eu deveria colocar as minhas coisas no quarto antes de... De checar as salas. Beleza. Irmã... É um negócio... Né? Não é? Um negócio... Por que você tá fazendo isso? Ah, é isso. Agora eu posso ler essa carta. Carta. Eu coletei uma carta. Beleza. Caralho, olha a quantidade de texto que tem ali, mano. Querida Vitória, eu espero que essa carta encontre você. Como é que as coisas estão indo? Faz um tempo desde que eu escutei de você, então eu decidi enviar outra carta pra você. Você sempre estava em um lugar diferente na hora, então é muito difícil de saber o seu endereço correto. Na sua última carta, você mencionou receber uma proposta para uma revista. Eu espero que as coisas estejam indo bem, mas não fique desencorajada. Eu sei que coisas não são fáceis pra você, garota. E o quão difícil é encontrar uma oportunidade de trabalho nesse tipo de... nesse ramo. Ou não é? Você sabe. Revistas masculinas. Seus amigos sempre perguntam de você. Você deveria escrever pra eles também. Eu sempre ouvi eles falando como você pegou seu carro e saiu pra uma aventura pra perseguir o seu sonho de ser uma modelo como se fosse nos filmes de Hollywood. Ou, eu acho que... agora eu sei porque você não escreve pra eles. Eu sei. Porque você não quer desapontá-los. A nossa mãe e o pai estão bem. Mamãe sente saudade de vocês e papai não quer falar sobre você muito. Você sabe que ele desaprovou sua ideia, mas ele ainda ama você. E eu também te amo. Minha futura Miss America, com o amor da sua irmã, Lauren. Ah, eu sinto saudade de todos vocês. Caralho, eu juro que eu pensei que era alguém batendo na minha porta muito forte, mas só que é só uma tempestade. Beleza. Eu tenho que tomar banho. Cara, na moral, sendo sincero pra vocês. Onde eu tava explicando pra vocês. Cara, eu alugo um quarto de hotel. Pense comigo. Eu alugo um quarto de hotel. Tá tudo bem. Tô lá. Entrei no hotel. Coloquei minha mala. Só que tem uma sala. Uma sala que tá em manutenção. Quais são as chances de ter um satanás ali dentro? Um administrador. Um encanador. Um encanador do satã. Todas, porra. E eu não posso entrar, tá ligado? Tá. Eu consigo entrar aqui no banheiro? Vocês querem apostar quanto? Na moral, mano. Olhar pros espelhos me deixa nervosa. Eu sou bonita o suficiente? Eles vão gostar de mim? Tá. Vamos tomar um banho aqui, ó. Eu consigo dar um cagão, mano? Não consigo. Tenho que tomar banho. Pelo menos eu tomo banho em primeira pessoa, tá ligado? Tô tomando banho. Eu não sentaria na banheira, mano. Sem água, tá ligado? Acho que... Não sei. Será que vocês têm também? Será que vocês sentariam na banheira toda molhada, menor? Tipo... Molhada, não. Sem água, tá ligado? Eu acho que dá uma sensação meio... Sacou, mano? Mas... Ó, tô escutando gente dentro da minha casa. Vocês também escutaram isso? Eu escutei alguém dentro da minha casa, irmão. É sério. Eu juro. Se um ca... Alguém, qualquer ser humano, entrar dentro do banheiro, irmão. Enquanto eu estiver tomando banho, alguém tá atrás de mim. Ai! O que foi que aconteceu? Olha, ela pisou numa chave. Beleza. Ela pisou numa chave. Eu acabei de coletar uma chave. Beleza. Tudo bem. Estamos de toalha. Agora eu tenho que pegar minhas roupas na minha... Na minha mochila. Beleza. Vamos lá. Essa chave aqui. Manutenção em progresso. É safadeza. Isso sim. Na moral. Vou pro hotel em manutenção. Eu desço no serviço de quarto. Falo. Que safadeza é essa aqui, meu irmão? Porra. Aluguei um hotel que não tem todos os quartos. O quê? Onde é que estão minhas roupas? Porra, mano. Alguém pegou minha roupa. Ou ela se esqueceu de pegar roupa. Ai, meu Deus. Ela não colocou roupa na mochila. Então ela vai ter que comprar alguma coisa pra vestir amanhã, mano. E colocar essa pra lavar. Eu tenho que usá-las... Eu posso usá-las mais uma vez hoje, essa noite. Mas amanhã eu tenho que... Beleza, irmã. Se eu fosse você, eu comprava desodorante e perfume, velho. Tá ligado? E é isso aí. Pera de uma coisa, eu sei. Eu duvido, mano. Eu duvido que vocês aí usariam a mesma roupa mais de um dia seguido, tá ligado? Eu posso sair daqui, mano? Eu não sei se eu gostaria de sair daqui. Eu não sei nem qual é o meu objetivo. Essa chave é de onde? Chave? Use. Carta? Use. Isso aqui é a carta da Lauren. Moça... Não, tá quase vazio. Eu deveria... Alguém bateu na minha porta. Alô? Olá, boa noite. Tudo bem? Quem foi que bateu na minha porta? Oi? Não tem ninguém, porra. Qual é a menor? Ah, colocaram um bilhete aqui na minha porta. Vamos ler aqui o bilhete. Por conta da chuva forte, nós isolamos o estacionamento pra prevenir o alagamento hoje à noite. Tudo vai voltar ao normal pela manhã. Beleza, valeu. Você também poderia dar essa mes... Caralho, que susto dá! Véi, quase que eu me cago. Esse zoom out aí foi foda. Então, basicamente, eles falaram que tava alagado, mano. Mas o cara... A pessoa que entregou isso não poderia falar... Oi, tudo bem, seu Lucas? Tudo bem? Pá, não sei o quê. Lá, não. Ele... Eu vou sair daqui, mano. Como é que eu ligo essa televisão? Eu vou ficar assistindo nada, mano? Ela tá desligada. Ela não parece ter um botão de ligar. Eu precisaria de um controle remoto, mano. Beleza, essa televisão reais. Mais TV Samsung, 42 polegadas. Tá ligado? Que você fala assim, ó. Siri, liga a televisão. E aí, ela vai ligar, mano. Uma hora ou outra, mano. Eu não tenho ninguém pra ligar agora. Serviço de quarto. Cadê o controle? Porra, eu tenho que ficar ensinando tudo. Esse personagem de jogo de terror, meu Deus! Na moral, mano. Na moral, bicho. Ela não tem ninguém pra ligar. E a televisão não quer ligar. Então, o quê que eu posso... Não consigo nem falar, mano. Fico tão puto que eu não consigo nem falar. Será que eu consigo pegar isso aqui, ó? Calma aí. Use, mamaram. Caralho! Porra! Me alugaram um quarto em reforma? Tá, tem algumas ferramentas aqui na mesa. Isso aqui é um buraco, mano? Porra, é um buraco mesmo. E aqui é a TV. É o controle remoto da TV, beleza. Controle remoto da TV. Buraco, eu tenho que tomar cuidado pra não cair nesse buraco. E tem uma escada aqui, filha. É só uma escada antiga. Pega a escada e joga no buraco. Vai por mim. Vai por mim. Qualquer hora vai ter um satã aqui, mano. Vai vendo. Eu achei o controle remoto. Agora, quem tava fazendo a manutenção do meu quarto? Miserável, né? Pegou o controle e colocou dentro da sala trancada, mano. Dormi no sofá. Beleza. Menos mal ainda, mano. Porra, dormi no sofá, tá ligado? Com a porta destrancada da frente, né? Incrível isso. Nunca me passou pela cabeça. Tranca aquela porta, né? E ainda deitei, irmão. Eu escutei alguém abrir essa porra dessa porta. E aí, menobre? Ai, eu deveria... Eu devo ter caído no sono. Irmã. Alguém entrou. Alguém entrou dentro da sua casa, loirinha. Banheiro. Sai com a mão pra cima, porra. Sou policial. Ó, a porta ficou emperrada, mano. Ahn... Eu não deveria entrar aqui de qualquer forma. Vamos embora. Foda-se. Pior que é capaz de eu me perder aqui. Nunca mais achar a saída. Então eu vou dormir, mano. Mexeram no meu travesseiro, viu? E aí, irmã? Não vai dormir, não? Caralho! Cê é o Batman? De novo essa bateção de porta, irmão. 11 horas da noite, cê tá batendo na minha porta, carai. Tá achando que é engraçado passar seus trotes? Vou tranquear essa porta da próxima vez e você vai ver. Será que eles estavam batendo na porta? Agora eu tô ficando com medo. É sério. Uaah! Uau! 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 Porra. Mas eu tô dentro de um caixão vivo! Meus braços. Eu não consigo movê-los. Eu tô sendo enterrado vivo. Eu tô sendo enterrado vivo. Eu estou sendo enterrado vivo! Uuaah! Vai! 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 Caralho, eu to apertando mais rápido que que eu consigo Vai filha Largue esses braços, quebra o ca... Morri, não foi? Eu morri, não foi? Caralho, to vivo? Isso aqui é tipo um jogos mortais, menor burra Ficou tenso Ficou tenso Oh, me lasquei irmão Ó, é tipo os jogos mortais Ó, tem uma máquina velha, eu não tenho ideia pra que isso serve, mano Mas ela tem uma... Ela tem um negócio que tá funcionando É melhor eu não tocar enquanto estiver se movendo Beleza Então, ó, vamos lá Vamos fazer a estratégia aqui, mano Minha mente sobrevivente já começa a trabalhar A partir do momento que a merda acontece, bicho Ó, a gente vai ter que parar, de certa forma, essa máquina Aí, o rádio eu salvo Beleza O rádio eu salvo o jogo Então a gente vai ter que, de certa forma, desligar essa máquina aí, meu nobre Pra conseguir pegar aquela... Aquele negócio ali, mano Porra, mó bonitinho aqui esse corredor, não é não? A porta tá trancada do outro lado, bicho Ô, meu, sim, cai no buraco Você, você... É, 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 boninho Você vai ver essa cana Na moral, essa seleção pro Big Brother tá muito diferente, mano Tá aqui, ó, de seleção Todos os holofotes estão em você agora Você agora é uma atriz Calma aí, eu vou ler com a voz do vilão Porque eu acho que essa carta é do vilão, mano Todas essas lanternas estão em você agora Você agora é uma atriz E os seus fãs estão famintos pra ver você performar Os olhos estão assistindo você em todas as direções Está tendo um espetáculo em live stream Algumas vezes é necessário te dar a vida Para... ou dar a vida para o teatro Complete a sua cena E você vai estar um passo mais próximo De se tornar uma atriz Falhe E ninguém vai sentir a falta de uma atriz medíocre Alice perseguiu o coelho pela floresta Até que ela caiu dentro desse buraco Ela se encontrou em uma sala com uma porta pequena Mas Alice não sabe como ela vai passar por lá por dentro Essa... Esse é o seu... Esse é o desafio que ela precisa descobrir Ah, irmão É fácil É só passar por dentro do buraco Se ninguém me persegue Eu faço isso aqui de boa Tá ligado, Boninho? Mas se me perseguirem... Não, aranha é o de menos Porra, isso aqui é aranha? Puts Calma aí, calma aí, calma aí Eu preciso de concentração Isso não é aranha não, irmão Ai, ai, caralho Não, não Calma aí, calma aí Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Porra, isso aqui é tipo um Jogos Mortais Me lasquei, irmão Eu não sabia, velho Eu não sabia, velho Tô com 3.1 de vida Toma esse negócio agora, irmão O que é isso? Nosalgina, mano Aqui, ó Isso aqui é... Isso aqui é remédio, porra Mas só que... Você consegue... Se você tomar demais, você pode ter alucinações Vamos tomar Imagina, eu tomo e o demônio aparece Aí eu não ia aguentar, não Eu não ia tancar, não Tá trancado, beleza Porra, isso aqui é tipo um Jogos Mortais mesmo, velho Tá faltando outra parte dessa fechadura Eu deveria... Eu poderia conseguir se eu conseguisse essa outra parte Isso aqui precisa de um fusível Fusível não precisa de um eletricista inteiro? É, não tá funcionando Porque não deve ter energia, né? Um negócio todo bagaçado desse Tá, beleza, menor Eu não gostei Salva o jogo, foda-se Vamos salvar Porra, eu não sabia que o jogo ia dar uma dessa não, mano Tá trancado Então só tem um lugar pra eu ir Segura, velho Para de ficar fazendo essas coisas Ó, tem um negócio de obst... Me lasquei Eu tô avisando Ó, tem um negócio de obstáculo Ainda bem que eu salvei o jogo, né? Não, o que é isso aqui? Script Olha só, mano O coelho parece... É... É... Parece incansável Eufórico E frequentemente checando As suas costas Enquanto ele corria pelo vale Da incerteza Depois de passar De cruzar o caminho de Alice O instinto dele foi correr mais rápido E mais rápido O mais rápido que ele corria O mais o som distorcido parecia E mais distorcido Os seus arredores apareciam Até que ele piscava um olho E um obstáculo apareceu No seu caminho Apenas o grito ecoado do coelho Poderia ser escutado por Alice E logo Uma lição ela aprendeu Quando um corpo frágil tem que correr Ele só pode trazer mais obstáculos Beleza Beleza, irmão Tem como ir embora? Tá Ó, aqui basicamente eu não posso correr, mano Eu tenho que andar Por favor, teclado Caralho Tinha um cara atrás de mim, mano Calma aí, mano Tem outra parte do script Preso na porta Esse cara tá atrás de mim, véi Ô meu Deus Não leu o script, não, porra Alice se encontrou Eu não vou conseguir fazer a porta A porta do bicho, mano Mas que caralho, né, irmão? Você me dá uma chave A fechadura elétrica? Não, isso não faz sentido nenhum, caralho Na moral Tem um código na fechadura, tá ligado? Ai, me lasquei Eu tinha visto esse código Calma aí 7145 7145 Não é, não é, porra 1, 1, 1, 4, 5, 7 1, 4, 5, 7 Não é, não é, não é, não é 5, 4, 1, 7 5, 4, 1, 7 Porra, 4, 5, 5, 7, 1 Porra 4, 5 Calma aí 1, 4 1, 7 Mamei 5, 7 Eu acho que a porra da senha Mano, não é possível Eu acho que a senha Tá na porra do poema Só que eu Eu não prestei atenção, tá ligado? 4, 1, 5, 7 4, 5 7, 1 4 5, 1, 7 Ai, caralho, era 4, 5 Foda-se, ganhei Mame Eu entendi É porque na charada Na porra do script Tinha escrito Que Nossa, velho Que droga, velho Tinha um número que tava Fez uma mancha de sangue Na mão dela Então não era um Tinha mancha de sangue Na frente do 4 Entenderam? Então eu peguei E coloquei o 4 pela frente Eu não vou passar mais por aqui, não O cara me deu duas facadas Menor Na moral, velho Que Engraçado Tá achando que eu sou um palhaço? Esse cara é uma porra Não sei nem que máscara é essa aí Que o cara tava usando, tá ligado? Máscara de corno Corno É isso aí Ele veio por aqui, porra Vai dar merda Essa mesa tá cheia de papéis e documentos Em cima disso Eu não posso ler muito Tem uma foto de uma garota Que tá amarrada com uma arma na cabeça dela E ela parece devastada Tem outra foto de outra garota Amarrada com Com fita Nos braços E na boca Por que esses monstros estão fazendo isso comigo? Eu preciso sair desse... Eu realmente preciso sair desse lugar Mas como? Sei nem como é que ele tá Tava trancado Beleza Vamos destrancar aqui E use Tá vendo? Não tá Não dá pra usar aqui Eu não consigo usar aqui Só tem essa porta e essa Essa aqui tá toda bagaçada Essa aqui parece que tá Perdendo a parte... Faltando a parte da fechadura Aqui não tá funcionando E aqui tá trancada Usar Era isso mesmo, mano Encontrei uma chave de fenda Tá, essa chave de fenda Eu desvendo o que, mano? Porque eu não consigo voltar Pra aquela... Pra aquela sala Eu não consigo voltar pra cá Que era onde tinha o negócio, mano Será que eu uso isso aqui Aqui? Deixa eu ver Use É Só não quebra Eu ainda tenho isso aqui no meu inventário? Tenho Beleza Maneiro, maneiro, maneiro Maneiro Tem uma câmera aqui Hã Tem uma câmera Um corredor e um buraco Vocês acham que eu não vou me jogar ali? Com certeza, meu nobre Eu vou me jogar nessa porra Se o cara me perseguir, irmão Voltei? Ué Porra, mano Na moral Esse Me dá um negócio? É sério Eu duvido Que vocês não estão sentindo medo agora Tá ligado, mano? Tá, aqui tá Tá cheio de xixi Tá toda bagaçada a câmera Tá A câmera não é cama Foi mal Eu posso usar isso aqui? Parei a máquina E vou pegar esse Essa corrente, mano Tá, mas a A chave de De fenda ficou presa aqui dentro Vamos andar, né, porra Fazer o quê? Eu não posso fazer muita coisa Tenho que voltar pelaquela floresta? Porra, aqui é pra se perder, pai Aqui ia ser como? Top Eu acho que eu vou ter que me jogar ali, bicho Eu tenho quase certeza que eu vou ter que me jogar ali, mano Que nada antes Falando aqui pra vocês Tá bloqueando o caminho Tem uma câmera no outro lado Calma aí Wire mesh Deixa eu ver se eu consigo Usar a corrente pra Não consigo, mano Ela poderia usar a corrente pra fazer aquele Zigue, zigue, zigue E cortar, né, mano? Mas tudo bem Não tem problema, não Vamos passar aqui Vamos seguir em frente Acho que eu vou salvar isso aqui Eu tô com medo Vocês sabem que eu tô com medo? Quando qualquer coisa que eu faço Eu salvo Não tá funcionando Eu preciso encontrar um tipo de gerador Tá ligado, mano? Pra Aqui tá trancado Mas eu não consigo destrancar isso aqui Com isso aqui, porra É impossível Tá ligado? A não ser que tenha algum item Que eu não tenha visto ainda, na verdade Que eu possa usar Com o Chablinsky, tá ligado? Tem papéis antigos Papéis antigos Aqui tem um arquivo, ó Dentro do arquivo tem o quê? Porra, tem uns negócios ali, moça Um papel e um negócio branco E no de cima Não tem nada? Ó, aqui tem mais papel Você poderia pegar esses... Ó, achei uma chave Achei uma chave Machinery Room Key Beleza Achei uma chave da sala do maquinário Beleza, 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 beleza Acabei de achar uma chave aqui Que talvez seja importante pra gente Chave da sala das máquinas Que deve ser essa daqui, tá ligado? Não é possível que não seja Ah, fala Eu sou um gênio Eu sei Tá, aqui Eu preciso... Ela parece que tá quebrada Mas eu preciso de uma corrente A corrente eu já tenho Então eu vou usar a corrente Aqui E como é que eu vou ligar? Ah, ela liga automaticamente É tipo aquela... A televisão da Alexa, né? Entendi Aí eu saio aqui Pipipi É, tinha que ser, né? A porta trancou Eu vou... Vai Coisa aí o negócio, filho Oh, meu Deus Mamei Mamei Eu vou ter que lupar ele, porra Olha o tamanho desse caralho Calma aí, meu nobre Calma aí, meu nobre Sou eu e você aqui, seu otário Se você... Tá pronto pra ser lupado Tá pronto pra ser lupado, seu otário Se liga aqui Se liga aqui, porra Não precisa nem ser o Ronaldinho Gaúcho Pra meter o pé nem você Seu otário Ó, se liga Se liga Você não vai me pegar, não Eu ainda vou esperar essa porra levantar toda A não ser que ele comece a correr Que nem um caralho aqui agora Eu vou correr Foda-se Otário Cena completa Ai, acabou Cara, esse jogo é muito bom, mano Esse jogo é muito bom Tá, galera? Se não me engano, Spring Rabbids É um estúdio brasileiro Ou se tem um brasileiro Nesse estúdio Mas, então Infelizmente o vídeo vai ficando por aqui, galera Se vocês gostaram desse jogo E querem ver mais desse jogo Aqui no canal Não se esqueça de deixar o like aí embaixo Que assim que ele lançar Ou assim que o segundo capítulo lançar Mesmo que for Que seja pago Eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo Valeu Falou E não se esqueça Deixar o like aí embaixo Se você não é inscrito no canal Se inscreva, viu? E não se esqueça de deixar o like aí embaixo E não se esqueça de deixar o like E não se esqueça de deixar o link Eu vou deixar o link